Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Crédito rural em até 3 anos para pagar. Mosaic Fertilizantes. Mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso. Decole sua safra. Oi, bom dia. A gente começa o Record News Rural de hoje na feira. A Carolina Rabello acordou bem cedinho para acompanhar o dia a dia de um feirante no Distrito Federal. Essa é uma das partes que o freguês não vê e mostra como o profissional é multitarefas no dia a dia. Afinal, o dia do feirante José Ilson, de 28 anos, começa cedo. Antes das 3 da madrugada, ele já está de pé. Saí de casa por volta de 3 e 15 da manhã, né? A gente costuma levantar bem cedo, 2h40, 2h50, a gente já está de pé. Eu venho, busco ela na casa dela, a gente segue para as feiras de origem da mercadoria, que é o PNORTE hoje ou o SEASA, para poder começar a escolher as frutas para estar aqui durante a semana e o final de semana também. Às 5 da manhã, ele e a mãe, a Dona Lena, já estão na feira do produtor de Vicente Pires, organizando a banca e os produtos. E olha, gente, para começar o dia cedo, igual a Dona Lena, igual a gente, que entra bem cedinho também no nosso expediente, é preciso aquele cafezinho, né, Dona Lena? É verdade, sim. Para estar de pé desde cedo, desde 3 horas da manhã, tem que ter um cafezinho. É seu melhor amigo? É o meu melhor amigo, o meu companheiro. Então vamos tomar um pouquinho aqui, né, para dar aquele gás. É, agora a gente acorda um pouquinho, né? É verdade. Com muito cuidado e carinho pelo que faz, mãe e filho limpam todas as frutas, verduras, hortaliças e legumes. Tudo isso para receber bem você, o consumidor. A gente começa selecionando as frutas, porque apesar de tentar trazer tudo o mais novo possível, nem sempre vem na melhor qualidade. A gente começa selecionando, organizando, limpando, para poder embalar e deixar tudo pronto para o cliente quando ele chega. São mais de 5 anos nessa rotina. Ele cresceu vendo a mãe cuidar do negócio da família. Negócio esse que passou de geração em geração e hoje é o José que continua os trabalhos. Desde pequeno, meus pais trabalham por feira, né? E aí tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu estou com minha mãe direto à frente e ajudando ela. É bem satisfatório, né? Poder ajudar ela e o comércio que hoje gera tanto para a nossa família. A Lena e o ex-marido são pioneiros na feira do produtor de Vicente Pires. No início, ela conciliava a vida diferente com outras atividades, mas há 15 anos se dedica exclusivamente ao comércio da família. 13, nessa. Para nós, né? Aham, ou seja, 15 anos de uma vida, né? Isso. 15 anos. Criei meus filhos aqui, graças a Deus. Um já é formado em ciências contábeis, formou na UNB, já tem o trabalho dele e o outro está se formando também, que é o José. E está fazendo enfermais. Então, para mim, é muito gratificante, sabe? Aqui é a minha segunda casa. Eles trabalham de terça a domingo para preparar os produtos que vão para as mesas das famílias brasilienses. O José atua mais na área de buscar os produtos e organização. Já a Lena é no corte e na preparação. Nós vamos para o CEASA na quinta. Chega lá por volta de umas 3h40, fica naquela fila enorme, né? Até entrar. Aí na sexta nós vamos para o PNorte, para a feira do produtor do PNorte. E na terça nós vamos para a feira do produtor do PNorte também. Eles estão entre os mais de 10.500 feirantes do Distrito Federal. De acordo com os números divulgados pela Secretaria das Cidades, ao todo são 38 feiras permanentes espalhadas no DF. Aqui em Vicente Pires são várias bancas. Tem feirantes com outros produtos também, como queijos, pastel, pescados e sucos. Também tem utensílios de cozinha e objetos artesanais. Hoje eu estou vendo aqui se eu levo uma massinha de tapioca, para tentar ser fitness, e um requeijãozinho, né? Vou comprar aqui no meu amigo Rafael aqui, que os produtos dele é de qualidade. E a vantagem de vir na feira é o quê? É o produto ser sempre fresco, artesanal e produtos de qualidade, né? A cenoura desvalorizou quase 20% na parcial de agosto. E o motivo está na oferta que cresceu aqui no mercado interno. A média do preço da cenoura está em queda. É o que aponta o último dado divulgado pelo CPE. Entre os dias 1 e 18 de agosto, a caixa suja, com 29 quilos da cenoura, foi vendida a R$ 53,75. Essa é uma desvalorização de 19% no comparativo com julho. Por conta da colheita da safra de inverno e ao clima mais ameno e favorável nas regiões de São Gotardo, Minas Gerais e Cristalina, Goiás, a oferta aumentou. Na região goiana, poucas áreas foram colhidas, já que os produtores têm deixado os trabalhos para serem feitos no início do próximo mês, o que é também uma forma de garantir o desenvolvimento completo da raiz. Saindo dessas regiões mais conhecidas, em Iracê, na Bahia, os produtores ainda estão fazendo os trabalhos referentes à segunda safra, mas por causa da baixa disponibilidade, o Estado tem importado cenouras de Minas. O ministro ucraniano de Infraestrutura afirmou que 270 mil toneladas de grãos foram destruídas em um mês. Desde que abandonou o acordo de exportação em julho, a Rússia tem frequentemente bombardeados portos ucranianos. O tratado permitia a exportação da produção agrícola ucraniana essencial para a segurança alimentar mundial. Na madrugada desta quarta-feira, um novo ataque do exército russo contra o porto de Ismail destruiu 13 mil toneladas de grãos. Vários terminais e depósitos, além de infraestrutura de transporte, também foram danificados. As mudanças climáticas obrigaram os viticultores do Chile a apostar em técnicas antigas para manter a produção dos vinhos. Nos vales do centro do Chile, terra de castas como Cabernet, Salvignon ou Umberlot, os produtores de vinho colhem à noite, recorrem ao esterco de cavalo e resgatam técnicas antigas para enfrentar a falta de água e as mudanças climáticas. Depois de mais de uma década de seca, os vinicultores dos vales de Colchagua e Cachapol, localizados em uma das regiões que mais produzem vinho no Chile, aprenderam a conviver com quantidades menores de água. A última colheita de março, no final do verão, foi uma das mais quentes já registradas na região. Caso as temperaturas continuem aumentando, a cor, a acidez e o teor alcoólico do vinho podem mudar no Chile. O quarto produtor mundial desta bebida. As temperaturas elevadas obrigaram os produtores a migrarem para regiões mais frias, como a ilha de Tiloé, a 1.200 quilômetros ao sul de Santiago, ou a Patagônia, onde já estão sendo produzidos vinhos, após os termômetros registrarem entre 14 e 32 graus no verão. Em alguns lugares, as videiras crescem protegidas por uma cobertura vegetal, que reduz a erosão e a compactação do solo, favorecendo a proliferação de organismos naturais que combatem as pragas. O funcionamento acaba reduzindo o uso de fertilizantes e água. Este solo mais esponjoso retém mais água no inverno e contribui para baixar a temperatura, reduzir a transpiração e evaporar menos água no verão. As vinhas diminuíram de tamanho e crescem entre a vegetação rasteira do local, onde o consumo de água foi reduzido em 15%. Como resultado, as uvas são menores, mas de melhor qualidade. Em outros locais, os vinicultores usam fertilizantes compostos de esterco de cavalo e vaca. Além disso, centenas de ovelhas pastam nos campos para afastar as ervas daninhas, que também crescem entre as uvas e outras árvores frutíferas. A técnica permite economizar herbicidas e contribui para a qualidade do vinho. Os estoques de arroz estão limitados no Rio Grande do Sul. Com isso, o preço subiu e atingiu a marca de R$ 94. As cotações do arroz em casca estão em alta no mercado do Rio Grande do Sul. Segundo dados do CPEA, o indicador está na casa dos R$ 94 a saca. Esse valor não era visto desde dezembro de 2020. Para os pesquisadores, a elevação é explicada pela restrição vendedora e pela boa demanda em um ambiente de estoques limitados. Com custos menores, as margens do produtor vêm registrando recuperação, voltando aos melhores preços de comercialização em dois anos. As negociações de algodão em pluma continuam em ritmo lento no esporte nacional. As recentes quedas nos preços externos do algodão têm mantido lento o ritmo de negócios envolvendo a pluma no Brasil. Segundo pesquisadores do CPEA, cotonicultores estão focados na colheita, no beneficiamento e na entrega de contratos a termo. Os vendedores ativos estão firmes em suas ofertas, especialmente nos casos envolvendo lote de qualidade superior. Agentes de indústrias, por sua vez, realizam novas negociações apenas para necessidades imediatas e reposição de estoques. Diante disso, os preços do algodão vêm registrando apenas pequenas variações diárias. O Record News Rural de hoje fica por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência e eu espero você no próximo programa. Até lá! Record News Rural Oferecimento Bradesco Crédito Rural em até 3 anos para pagar Mosaic Fertilizantes Mais 40 milhões de hectares tratados com sucesso Decole sua safra Música 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 Obrigado.